Dentro deste carro está um homem ferido. Enfermeiros e médicos do SAMU foram ao local e depois de 20 minutos, a vítima, identificada como Raimundo Nonato, de 44 anos, foi retirada do carro com o rosto ferido. Raimundo foi levado ao Hospital de Urgência de Teresina. Neste outro veículo, uma empresária também estava em estado de choque e foi amparada por amigos. Ela era passageira. Os dois automóveis se envolveram em um acidente na frente do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, na Avenida Marechal Castelo Branco, zona sul de Teresina. Os carros ficaram parcialmente destruídos. O acidente aconteceu no momento em que aquele carro de cor branca foi fazer o retorno aqui na avenida e o veículo, de cor azul, não percebeu e bateu na traseira. O motorista do carro de passeio é um oficial do Exército e irmão do passageiro ferido. Ele disse que o outro condutor não sinalizou que ia fazer o retorno. E no momento aqui, o senhor que vinha na Kombi, ele não deu sinal, não deu seta para a esquerda que ia fazer o retorno. E eu, na hora que me distraí um pouco, olhei para o meu irmão, quando vi estava em cima, não teve jeito. Houve a colisão. O motorista do outro carro se defende. Eu tinha feito já a manobra minha para fazer o retorno, para ir para o bairro de Fátima, quando ele, que eu já estava meio fazendo a curva. Ele colidiu comigo, que eu nem vi, porque eu já estava fazendo a curva, prestando atenção nos carros. Aí então, ele colidiu e ele me jogou para a frente. Eu nem soube o que aconteceu, porque ele me jogou para a frente sem eu ver, que eu estava fazendo a curva já. Ele disse que o senhor não deu a seta para a esquerda. A seta está ligada ainda, só que não está. Com a batida, ela apagou aí, não é verdade? Policiais do BOPE sinalizaram o local que ficou congestionado. E PMs da companhia de trânsito realizaram a perícia.